Em meio a uma das maiores nevascas da história, o governador de Nova York decidiu decretar estado de emergência em mais de dois terços do estado. E a vacinação contra a Covid-19 está suspensa. Com a temperatura por volta de um grau negativo e com uma camada de quase meio metro de neve acumulada, a maior cidade dos Estados Unidos parou. O prefeito de Nova York decretou a restrição de todas as viagens não essenciais nas rodovias da capital. A vacinação contra a Covid-19 na região metropolitana da cidade foi adiada devido ao mau tempo. Pelo menos até amanhã, as escolas que oferecem aulas presenciais também estão fechadas. Funcionários da prefeitura e de lojas da região realizam desde ontem a limpeza das vias para a passagem segura dos carros e pedestres. Jovens e crianças aproveitaram a tempestade para brincar fora de casa. A expectativa é que ainda caia neve na noite de hoje, mas sem a mesma intensidade observada nos últimos dias.